Fala galera, obrigado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo agora vamos falar da Nations League e do título da França, mas também abordar um pouco a seleção da Espanha a gente viu no domingo a França vencendo a Espanha por 2x1 de virada, conquistando o título da Nations League e aí fazendo uma festa muito grande, mostrando como a Nations League, a competição caiu no gosto das seleções que as disputam, especialmente com aquele conceito de dar a chance de seleção menor e subindo de produção primeiro duelando entre seleções do seu nível, depois ter a chance de subir, as que vão mal caem então esse conceito da Nations League foi muito bem feito e transformou aqueles amistosos modorrento num torneio de tiro curto, mas com uma ideia e com uma aplicação dessa ideia muito bacana e a festa que a França fez conquistando o título de virada por 2x1 a decepção que, por exemplo, a Bélgica ficou ao ser eliminada na semifinal mostram que o torneio caiu no gosto das seleções aquele conceito de amistoso ali estava muito furado, muito ruim jogos modorrentos, com muita substituição, aquela coisa e a Nations League veio para ocupar isso aí e de forma muito bacana e a França foi campeã depois da Euro em que ela decepcionou especialmente no nível de atuação e na eliminação para a Suíça ainda mostrando aquela sensação de que pode jogar muito mais mas que muitas vezes não consegue ou que parece que muitas vezes está se exigindo está se dedicando menos do que poderia e aí de novo, sai atrás da Espanha, o primeiro tempo foi péssimo os primeiros tempos e os primeiros 15 minutos do segundo tempo, muito ruins o que aconteceu ali nos 30 minutos finais acabou compensando uma decisão que até ali não era boa o Erçabal faz 1x0 e depois a França vai para cima o Benzema empata num golaço, num gol espetacular e depois o Mbappé faz o 2x1 num gol muito polêmico, a gente já explicou o Mbappé estava em posição de impedimento mas o Eric Garcia ataca a bola, tenta dar um carrinho bate na bola para cortar, não corta ela sobra para o Mbappé, acaba habilitando o Mbappé o Mbappé dribla, não dribla, mas corta para o lado e bate por baixo para fazer 2x1, só lembrando, está só abrindo um parêntese eu não gosto dessa regra, dessa questão do zagueiro quando vai para a bola tocar e habilitar o atacante mas é o que está na regra hoje, eu acho a regra uma merda para falar um português claro, acho muito ruim a regra mas é o que está na regra, então o gol foi legal e o título para a França, fica a ideia aí da França saber que pode oprimir no bom sentido saber que pode se estabelecer contra o adversário e nem sempre fazer isso e a França está melhor do que estava na Copa do Mundo 2018 pelo simples fato de que tem as mesmas qualidades e os mesmos defeitos que o fizeram campeã do mundo mas agora tem Benzema no lugar do Giroud o gol do Benzema mostra que sim, a França está melhor e eu queria falar um pouquinho também da Espanha porque me chamou muita atenção na comemoração como a Espanha valorizou o vice-campeonato não vi jogador da Espanha tirando a medalha de prata o Luiz Henrique quando desce do pódio ele fecha o punho assim e vibra passando o recado que para a Espanha a Nations League foi muito bacana foi muito interessante ainda na fase de grupos ali ainda tinha alguns veteranos no time como por exemplo o Sérgio Ramos na Euro o Sérgio Ramos já não foi convocado e agora na Nations a Espanha ficou com a sensação total de virar a chave para um time muito mais novo e na Euro você tinha Pedri você tinha Dani Omo aparecendo muito bem e não puderam jogar agora e aí a Espanha conseguiu consolidar outros jogadores jovens em especial o Gavi no meio campo você teve Ferran Torres se firmando fazendo gol você teve o Earsaba se firmando então para o Luiz Henrique a Nations League foi muito interessante ainda que tenha sido vice-campeã fez a Espanha nesse combo de Euro mais Nations League a Espanha saiu melhor do que entrou é uma Espanha que ganhou o trabalho do Luiz Henrique ganhou cartaz com essas duas competições porque ele funcionou muito bem a Espanha o modelo de jogo ali naquela posse de bola trabalhar mas um pouco mais contundente também ganhou espaço e se consolidou o fato dele por exemplo ter tirado alguns jogadores mais experientes do time também foi validado pelas boas atuações semifinal da Euro e vice-campeonato da Nations então por isso que eu coloquei no título a França sai campeã mas a Espanha sai vitoriosa porque essas duas competições Euro mais Nations pavimentam tranquilidade e pavimentam um respaldo muito grande ao trabalho do Luiz Henrique vamos ver se a Espanha consegue dar o passo adiante tem que voltar atrás na eliminatória está uma disputa forte ali com a Suécia e principalmente ver o que a Espanha faz na Copa do Mundo mas resumindo é isso a França sai campeã merecidamente Benzema e Mbappé jogando muito e a Espanha sai vitoriosa mesmo com o vice-campeonato quero te ouvir o que você achou diz aqui embaixo nos comentários se inscreve no canal sininho das notificações aquele ritual que eu sempre peço para ajudar copia o link desse vídeo espalha nos seus grupos do WhatsApp e Telegram para todo mundo poder participar e comentar valeu demais pela audiência um abraço tchau